O Daniel foi um militante muito conhecido no movimento de cultura livre, muito querido, e ele infelizmente faleceu em 2009, e aí um grupo correu para criar um artigo sobre ele. E esse artigo foi rapidamente apagado da Wikipédia, pois era uma biografia sem relevância ciclopédica, sem fonte, sem nada. E aí isso gerou uma revolta, uma briga enorme. Tem o pessoal falando, como assim ele não é relevante? Todo mundo conhece ele, todo mundo sabe o quanto ele ajudou a meta reciclagem, todo mundo sabe como ele ajudou os pontos de cultura, inclusão digital, papapá, pipipi. E a maioria dos Wikipedistas que estavam lá revisando, falando, não tem relevância, não tem relevância. E isso se por um pouco mais de um mês essa briga, e foi muito interessante a gente ver muitos militantes de cultura livre, de onde eu venho também, indo lá só para xingar o Wikipédia. Vocês são uns babacas, como assim você vai ser tão valente que é popozudo e não aceito nem real, não sei o quê? Como assim? Vocês acham que a Tati quebra Barraco é mais relevante que ele? A pessoa fala, olha, a Tati quebra Barraco saiu no blog, na Folha, no JP, tem pesquisa sobre as músicas dela, nos shows dela voltam 100 mil pessoas. Aí algumas pessoas não tão irritadas, chegando na sequência, ela fala, não, mas ele participou, participou da criação de coisas relevantes também. E as pessoas começaram a ir buscar fontes para esse artigo, para legitimar, para chancelar a relevância. Então, se você puder rolar para mim até lá embaixo. A gente vai ver aqui que o artigo sobre ele pode... Isso aqui são diferentes. Ele tem que ter uma... Então, o que a princípio seria um artigo diretado, dentro da controvérsia, é o grupo que era a favor da manutenção do artigo, jogou para as regras da Wikipédia e fez um artigo super sólido, que tem uma citação para praticamente cada frase que está ali dentro. Então, esse artigo aqui é quase impossível de sair agora da Wikipédia. Ele tem que ter uma referência comprovando cada afirmação, cada construção, tudo que está sendo dito ali. Então, dentro dessa construção de, ah, essas babacas, não sei o que... Mas, espera aí, vamos então ver aqui como é que a regra desse jogo, como é que a gente puxa, como é que a gente usifica. Foi um exemplo que no final todo mundo ficou feliz. Os Wikipédistas ficavam felizes porque é o que os Wikipédistas querem. É um artigo de qualidade. É um artigo com fontes referenciáveis, verificáveis, eles ganharam isso, e o pessoal da cultura livre queria deixar na história, a história do De Pablo, e conseguiram também. Então, nesse processo de diálogo, isso foi algo muito interessante. Só concluindo aqui, meus tópicos. Nessa coisa de todo mundo verificando, o professor Jorge falou, ah, as outras vezes copiam o trabalho. Isso pode acontecer usando a Wikipédia, usando papel, usando qualquer coisa. É um dilema que depende da Wikipédia, mas usando a Wikipédia, não sei se chegou a acontecer com você, mas você tem outras pessoas te ajudando a procurar se algum aluno copiou. Na verdade, foi ainda antes de chegar ao Wikipédia, estava na Universidade. Aí, você vai colocando as coisas lá, e eu ia conferir, quando achava alguma coisa estranha. Realmente, na Wikipédia, algumas pessoas ia poder ajudar. Exatamente. Se você está recebendo lá o trabalho de impresso, você vai ter que conferir tudo. Se o cara botou na Wikipédia uma cópia, você vai ter mil pessoas lá, alguém vai ter detalhes e falar, isso era a violação do direito autoral. Ainda tem uma ajuda para verificar aquele livro. Só para devolver aqui para o sério, só queria chamar o nome do evento que está tendo lá no Lab89, em 2009, é editar Tontas Nina, que o pessoal logo está organizando. E eu queria chamar também a atenção que foi puxado por pessoas que não são Wikipedistas experientes. São pessoas que tiveram poucas experiências com Wikipédia, uma jornalista que fez uma matéria sobre o gender gap, nessa diferença de sexo e de Wikipédia. E exatamente, vendo a Wikipédia como mais um espaço da sociedade que reflete o mesmo problema da sociedade, a ideia hoje foi reunir 15, 20 pessoas, quantas fossem interessadas na história do feminismo, para essas pessoas ocuparem um espaço na própria Wikipédia e irem disputar esse campo lá dentro. Não são só o Impedista se encontrando para trabalhar juntos. Não, são pessoas indo ocupar um espaço. e aí o Sérgio falou, a gente não tem nenhuma conclusão sobre isso. É a Wikipédia que afasta a mulher ou é a mulher que não ocupa espaço? Aquela questão do ovo e galinha, como é que a gente faz? Então, sei lá, 15, 20 mulheres hoje se reunindo para vir ocupar esse espaço, que está vazio de editores se preocupando com a qualidade da história das grandes mulheres do mundo. Então, são formas da gente lidar com isso também. como se apropriar de campo e utilizar... E eu estou falando demais, Sérgio Rádio. Só comentando uma frase do hábito, absolutamente correta, de que o pessoal da Wikipédia gosta de falar que a Wikipédia não é um experimento de democracia, não é? Eles não são... Só que isso pode gerar uma má interpretação. Não que a Wikipédia... Ah, a Wikipédia é uma antidemocrática, não se trata disso, mas... Se nós entendermos a democracia num repórter bastante específico de resolver as questões através de votações, no qual a vontade da maioria é estabelecida, isso sempre pressupõe que há uma minoria que vai ficar marginalizada. E a ideia da Wikipédia é que isso não ocorra. O propósito de que os problemas da Wikipédia, a relevância enciclopédica, que é arbitrária, e que a gente não tem uma resposta pronta pra isso, tudo isso seja resolvido através do consenso. Esse é o nosso ideal. E o consenso é algo muito mais difícil, e às vezes você quer um pouco mais de estômago, é verdade, do que simplesmente colocar o... Ah, eu voto sim, eu voto não. Isso é mais tranquilo. Agora, argumentar, ouvir o lado, ouvir o lado que eu discordo, e de repente perceber que a minha argumentação é parcialmente válida, mas ela não atualmente válida, isso é um exercício um pouco mais trabalhoso. Então, é claro que a Wikipédia, por mais que ela tenha um ideal de consenso, muitas vezes a gente tenha que apelar pra votação. Temos votações na Wikipédia do tempo inteiro. Só que a Wikipédia gosta de deixar claro que o nosso objetivo, o nosso pressuposto não é a votação. O ideal é o consenso. Agora, eu também gosto de lembrar que a Wikipédia é um microcosmo. ela tem os problemas que a gente tem na sociedade, vai pra lá. Então, a Wikipédia é um experimento de consenso, de democracia, de aristocracia, num certo sentido, porque, obviamente, não deveria acontecer, mas usuários mais antigos, às vezes, acabam tendo mais votos. Há uma dimensão de meritocracia também. Eu dou um exemplo na Wikipédia em inglês, por exemplo, o rapaz organiza o ordenamento, a ordem que os artigos em destaque da página principal vão aparecer. Ele faz isso na cabeça dele. Só que a comunidade reconhece nele um bom trabalho. E fala, não, beleza, continue, keep going. Continue fazendo esse trabalho porque reconhece nele, num contexto meritocrático, digamos assim, um bom trabalho. E ali não se trata de consenso, nem de votação, mas de uma pessoa fazendo um trabalho que é reconhecida pela comunidade e fala, não, olha, você, enquanto continuar, enquanto essa percepção continuar, você tem carta branca. É quase como existe o consenso que não precisa de consenso. Então, tudo isso aparece junto nos projetos Wikimedia e é curioso porque não dá para você querer, mais uma vez, fazer recortes. É assim que funciona, né? Essas são as cegas. Ou faça isso e dará certo. Ou faça aquilo e não dará certo. Temos padrões, temos expectativas, temos orientações, mas a arquipédia, eu brinco também que é um trabalho decísico, um trabalho interminável de você empurrar a pedra para o alto da montanha, mas quando ela chega lá em cima, ela rola de volta para baixo e está sempre... e acho que isso faz parte da própria construção do conhecimento humano, e é isso que nos move e que nos mantém vivos, vivendo, enfim. Chega de filosofia. Fechamos? Vamos fazer um intervalo, então? 20, 10 minutinhos. Obrigado. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. 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 É muito gostoso, né? Para compartilhar e dividir o que a gente fez com vocês. Então a gente coloca à disposição, o mesmo jeito que eles me ajudaram quando eu comecei lá no projeto, se alguém precisar, a gente o puder, claro, de alguma maneira, coloca à disposição, se vocês quiserem a gente troca o dinheiro, a gente tem contato, então, eu quero agradecer também a... A gente vai agradecer sua aventura. A gente vai agradecer sua aventura. A gente vai agradecer. A gente vai agradecer. A gente vai agradecer. Obrigado. A gente vai agradecer. Tchau. Tchau.